Pessoal, bora fazer uma revisão da formulinha para coligada e para controlada e depois a gente vai resolver a questão. Então a gente pode ter uma coligada ou a gente pode ter uma controlada. Nesses dois casos aqui a gente está falando de a aplicação de usar o MEP aqui. A gente vai usar o MEP para a gente encontrar o resultado aqui. Então a gente vai encontrar o resultado pelo MEP, método de equivalência patrimonial, porque a gente está falando aqui de empresas que têm relação uma com a outra. Então a gente tem duas empresas aqui relacionadas, só que elas são coligadas. A coligação é algo inferior ao controle. O controle é algo mais forte, algo que tem mais poder. Uma empresa tem mais poder sobre a outra e vai envolver mais participação do capital votante. Coligada a gente tem uma presunção de coligada aqui com coisa de 20%. A controlada tem que ser superior a 50% para ter essa presunção. Enfim, então quer dizer, coligada ela tem uma força menor sobre a empresa que está sendo dominada aqui. Então na coligada a gente, o pessoal do fórum trouxe uma formulinha legal para a gente lembrar, para a gente pensar. Na coligada o hélio vem antes, por isso o lucro não é realizado também vem antes na nossa fórmula. Qual que é a fórmula? A fórmula vai ser lucro líquido do exercício menos o lucro não é realizado. E daí a gente vai aplicar sobre o percentual aqui da participação. Agora se a gente está falando de uma controlada, o hélio vem depois. Então o lucro não é realizado também vem depois na nossa fórmula. Como é que a gente vai fazer então? A gente vai primeiro fazer o lucro líquido do exercício. Então a gente vai aplicar sobre o percentual da participação. Aí sim a gente vai, depois da gente fazer essa multiplicação, a gente vai diminuir o lucro não realizado. E aí pessoal, a gente tem uma questão que ela traz até algumas informações já para dar uma dica para a gente. A gente vai, a empresa controlar, a empresa controlar, detém 100% de capital. Então a gente vai, já percebe que vai ser uma controlada, vai ser uma controlada. A gente vai usar a segunda fórmula que a gente pegou. Então o que a gente tem que fazer primeiro aqui? Encontrar o lucro não realizado. Como é que a gente encontra o lucro não realizado? A gente vai ver aquilo que houve de operação entre as empresas. A empresa só negar, realizou uma venda para a empresa controlar. E aí o que aconteceu? Ela realizou essa venda que foi vendido 3 mil, é uma venda no valor de 5 mil. Quer dizer, a gente teve então, apurando aqui esses 5 mil de receita de vendas, né? 5 mil de receita. Esse valor de receita e esses 3 mil de custo do produto vendido. Então a gente vai pegar os 5 mil e vai tirar 3 e a gente vai encontrar então 2K aqui de lucro nessa venda. Beleza. A gente já encontrou o lucro. E aí o que está faltando para a gente ver aqui? Vamos saber, a gente tem que descobrir se tudo o que foi, o que uma vendeu para a outra aqui. Essas empresas, a gente está falando de uma operação com controle, né? Se tudo o que foi vendido aqui de uma para a outra, se isso realmente saiu ou se está mantido no estoque. O que tiver mantido no estoque vai ser a participação que a gente tem. A gente vai ter que aplicar um percentual do valor total de estoque. Então vamos olhar agora nessa parte 3 aqui que ele fala, mantém seu estoque 1.500. Bom, então se ela tinha feito uma venda de 5 mil aqui, a gente tinha a empresa só negar vendendo para controlar, a controlar mantendo o seu estoque 1.500. Então a gente vai fazer o nosso percentual de 1.5 sobre, opa, 3 não, sobre 5. Sobre 5 aqui, ó. Que era o valor que a gente tinha, que a empresa só negar tinha vendido para a empresa controlar. E a controlar manteve esse 1.5. Então a gente faz esse percentualzinho aqui e a gente vai encontrar 30%. 30% aqui de estoque que está mantido ainda. Então quer dizer, esse valor, esse percentual de 30% é o que a gente ainda tem, que não foi realizado. Então a gente vai aplicar esses 30% de lucro não realizado aqui, esses 2 mil de lucro que a gente tinha, para a gente conseguir encontrar o nosso lucro não realizado. Então 30% de 2 mil, a gente tem 0.6, 600 aqui. Quando a gente está falando de 2K, eu simplifiquei tudo, então a gente pode colocar que foi 0.6. Vamos limpar tudo aqui. Então a gente tem lucro não realizado igual a 0.6, ou seria 600 aqui. Certo, aí o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer a aplicação daquela fórmula que a gente viu no começo. Como que era a fórmula? A gente está falando de um controle. A gente está falando de um controle, o L vem depois, né? Então se o L vem depois, a gente vai ter que fazer o lucro líquido do exercício. Vezes a participação. E daí a gente vai excluir o lucro não realizado. Cadê o lucro líquido do exercício? Está aqui, o resultado líquido tem 1.700 aqui, vezes a participação. Então 1.700 vezes a participação, que é 100%. Quer dizer, a gente vai pegar tudo, né? A gente vai pegar todos esses 1.700. Então vai dar 1.700. E quem quiser pode colocar 1.7, já que eu simplifiquei tudo para 0.6. Então 1.7 menos 0.6. Então a gente vai encontrar 1,1. E daí, como eu simplifiquei tudo, vai dar exatamente aqui esse 1.1 aqui, ó. Ou então a gente pode deixar nos 1.700 mesmo, né? Que se fosse 1.700 menos os 600, a gente iria encontrar 1.100. E aí, pessoal, o que a gente tem aqui? Agora vamos julgar as outras alternativas que estão erradas. Equivalência patrimonial de 1.700. Não. Aqui a gente ainda tem que excluir esses 600 aqui, que aí sim a gente vai encontrar os 1.100. Então não é 1.700, é 1.100. Aí ele fala que o resultado não realizado é 2.000. Não, o resultado não realizado é 600, né? Então não é esse aqui também, né? Requisitado de equivalência patrimonial, 3.5 ativo não foi. E o que mais aqui? O lucro líquido da empresa Onegar foi reduzido em 1.900. Não, ele aumentou em 1.100.